Nova pesquisa de opinião mostra que sete em cada dez brasileiros já decidiram em quem vão votar na eleição presidencial de outubro. A maioria dos eleitores segue concentrada entre os dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro. Na pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula aparece com 39% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro vem a seguir com 29%. Ciro Gomes é o terceiro com 3%. João Dória, Simone Tebet e André Janones estão com 1% cada. Brancos e nulos somam 8%. Outros 18% não sabem ou não responderam. 74% dos eleitores, praticamente três quartos deles, já apontam o nome de sua preferência na questão espontânea. Ou seja, sem o estímulo da leitura de uma lista de candidatos pelos entrevistadores. Isso se dá em função, em larga medida, do fato de que, de forma inédita, nós temos no Brasil um presidente enfrentando um ex-presidente. Na pesquisa estimulada, quando o Instituto apresenta os nomes dos pré-candidatos ao eleitor, Lula aparece com 44%, Bolsonaro com 32%, Ciro tem 8%, Dória 3%, Brancos e Nulos são 7%, 3% não sabem ou não responderam. Num eventual segundo turno, Lula venceria com 54% dos votos contra 35% de Bolsonaro. A pesquisa IPESP ouviu mil pessoas entre segunda e quarta-feira. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Mais de um mês após o fim da janela partidária que definiu as filiações para a eleição deste ano, as pesquisas indicam um cenário estagnado, sem nenhuma mudança significativa. Com isso, nomes que se colocam fora da polarização Lula-Bolsonaro têm duas batalhas pela frente. Primeiro, garantir a própria foto na urna eletrônica. Depois, conquistar algum apoio. Sem crescer nas pesquisas, esse grupo vê antigos aliados flertarem com outras candidaturas. Ex-apoiador de Ciro em 2018, o cantor e compositor Caetano Veloso deve se encontrar com Lula hoje para confirmar seu apoio. O ex-senador Aloysio Nunes, nome de peso do PSDB, também anunciou voto no petista. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Aloysio justificou a posição e disse não existe terceira via, só a da democracia e a do fascismo. Já o apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, confirmou hoje que estará na chapa apoiada por Bolsonaro em São Paulo. Pré-candidato ao Senado, Datena tinha acertado apoio aos candidatos do PSDB até pouco tempo atrás. Bom,